MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, que o seu dia possa ser excelente, que oportunidades na sua vida possam surgir e que nós, no meio de tantas dificuldades, tribulações, possamos ter um pouco, né, galera? A gente merece um pouco de felicidade nessa terra. A própria palavra do Papai do Céu diz que no mundo nós teremos aflições, mas que não vamos permanecer na aflição. Ter problemas, dificuldades, nós vamos ter. Mas diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Vem ao amanhecer. Então, nem sempre, né, se você tá triste aí ou atribulado, como muitas coisas têm acontecido comigo, nem sempre, galera, a gente vai ficar nessa fase complicada, difícil ou atribulada. A alegria vai vir pela manhã, vai vir pra outro dia, né, num outro dia seguinte. Então, se o seu dia foi ruim, não foi legal, meu, deleta aquele dia, dorme, descansa e pensa. Amanhã vai ser melhor. E se não for, Deus vai dar oportunidade pro outro amanhã que for vir ser melhor, porque nós não permanecemos em aflições. A gente pode passar por elas, mas não permanecer, tá bom? Essa é uma palavra que eu senti de falar pra vocês aí, de todo o meu coração. Estamos aqui em meio a miniaturas da minha coleção, da escala 1 por 24, tá? Essas são todas que eu tenho. Já tive mais, já tive aí mais ou menos, acho, se eu não me engano, umas 30, né? E hoje nós reduzimos aqui pra 12, né? Sendo que uma dessas daqui nem tá numerada na minha coleção, que é essa daqui, ó. Por que não está numerada na sua coleção, Leandro? Porque essa daqui fica aqui na sala. Minha esposa que escolheu, ela falou, não, eu quero essa miniatura pra deixar enfeitando aqui na sala. Então, rapaziada, claro, é minha, tá aqui, mas como não tá lá junto com as outras, então, entre aspas, tá? Eu não considero ela como a minha, como as miniaturas da minha coleção em si, específicas, né? Então aqui, na verdade, seria 11 mias e uma que fica aqui na sala, né? Mas, claro, tá comigo, então, é até bobagem que eu tô falando, né? Mesmo que eu não qualifique ela como parte da coleção, mas é uma miniatura que tá aqui em casa. Então, vamos lá, temos 12 miniaturas aqui na escala 1 por 24. Galera, espero que vocês curtam esse vídeo, nós vamos estar mostrando um pouquinho de cada uma, a história, mais ou menos, de cada uma, né? Essa daqui, que nós vamos estar mostrando, é a única que não é da escala 1 por 24, tá? Ela é da escala 1 por 26. É uma miniatura que tá comigo, ó. Galera, eu tinha, acho que 12 ou 13 anos de idade quando eu adquiri essa daqui. Rapaziada, hoje eu já tô entrando na fase mediana aí, né? Pra ficar velho, né? Já tô com 41 anos, né? Então, sou um molecão, não sou novinho. Já, ó, tenho cabelo branco, né? Pra uns que, às vezes, ficam vendo só de boné, acho que eu sou careca. Galera, não sou careca, ó, né? Mas, tem meus cabelos brancos, os boné que eu gosto, né? E até o meio de... Quando você tá saindo por aí, não sei se tá um reconhecido, né? Pra galera... Então, meio de deixar a galera na dúvida. Pô, mas será que é o Leandro? É o Leandro de Boné, né? Então, é como se fosse um personagem, né? Interpretam assim. Mas pode ficar tranquilo, só tem cabelo branco. Careca, eu não sou, não, né? Mas também, se fosse, raspava o cabelo, cara, ficaria até mais novo, né? Mas tô aqui. Então, é isso aí, né? Não sou nenhum novão, amo coleção, amo carros antigos, né? Sou um cara que viveu a minha fase de adolescência, né? E começo da juventude ali, no final dos anos 90, né? Começo da juventude ali, 2000. Em 2000, quando eu fiz 18 anos, tirei carta. Então, assim, são recordações, são carros, não desses específicos aqui, mas eu conheci carros, foram muitos carros da década de 90, quando eu era criança, quando eu ia viajar e via aqui pro interior, né? E via Scania, Scorch, Monza. Aí os carros que estavam surgindo na década de 90, né? Logos, outros, ixi, tantos outros. Astra, né? Que veio em 98, e o outro anterior lá, 95. Vectra, que eu amava aquele primeiro Vectra, Vectra A, né? Meu, eu achava aquele carro lindo, maravilhoso. Achava mais bonito que o Ômega, né? O Vectra A, tinha um vizinho que morava no prédio, lá tinha um azul completasso, com teto, automático, mesmo. Pra mim, era o cara mais rico do prédio, né? Então, assim, é minha infância, né, galera? Minha adolescência. E foi uma Lecta muito gostosa. Hoje os carros estão tudo, como é que eu posso falar? Eles estão voltados pro comércio em si, né? Pro cara comprar, rodar, não tem um... É difícil eu colocar uma palavra correta, mas não tem um sentimento, assim, né? Não é um carro diferenciado, um do outro. Na minha época, galera, eu fico com... Triste pras pessoas novas, mas galera, quem for mais velho aí, vai comentar, comenta aí, por favor, o Ericão, o Ericão deve manjar. É, ou outras pessoas que viveu essa época, galera, quando a pessoa tirava um carro zero, comenta aí se alguém já passou por isso, quem tirou o carro zero na década de 90. Por isso a rodoviária parava. Mas não era pra ver, cara, pra ver se tinha uma coisa errada no carro. Não! Era pra ver aquele carro novo. Eu lembro que meu pai tirou o Corsa em 96, o Corsa Sedan. Seu pai assistiu esse vídeo, você vai lembrar, pai. Por isso a parou, porque queria ver aquele Corsa Sedan, né? Que era lançamento. Não tinha, né? Tinha lançado em 93, 94, ali, o Corsa Hatch. E não tinha o Corsa Sedan. E a polícia rodoviária parou a gente só pra ver o carro. Não, eu quero ver o carro. Nossa, que carro bacana. É lançamento. Nossa, não sempre me permite. Tem como abrir um porta-malas pra abrir um espaço, não sei o que e tal. Gente, o prédio onde eu morava, a galera via. Ô, parabéns pelo carro, hein? Ô, parabéns pelo carro. Então, sabe, era diferente. Hoje em dia, se tira um carro, aí só mais um, né? Não tem mais esse... Os caras ficavam olhando. Aí eu olhava, olha, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Olhava lá no prédio e dava pra ver o carro do meu pai parado, né? Que ele parava numa parte que a gente tinha cobertura. E a galera ia lá olhar, sabe? Os vizinhos, ia olhar lá dentro, ver como que era o carro. Então, foi uma época muito gostosa. Hoje, tem todo tipo de lançamento aí e hoje em dia as galera já nem liga mais pra isso, né? Mudou muito. É muito carro no mercado, muitas marcas no mercado. Não é aquela época não, galera. Aquela época era década de 90, era Fiat, Volkswagen, Ford, acho que só. Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet. Só tinha essas quatro marcas. E se tivesse alguma outra, eu vinha de fora importado, entendeu? Não tinha a Renault, não tinha a Peugeot, não tinha a Citroën, não tinha a Chery, né? Não tinha essas marcas. A Audi era difícil, raro de ver esses carros importados. Uma vez ou outra a gente via umas BMW, né? Aquelas quadradinhas. Mudou tudo, né? Era uma época bem diferente. Bom, falei demais, me perdoem. Mas recordar essas coisas assim, galera, pra quem viveu, o pessoal tudo fala que os melhores anos que teve, galera, foi 80 e 90. Eu não vivi bem essa década de 80, apesar de ter nascido, né? Nasci em 81. Mas eu era muito pequeno, né? Então eu comecei a me dar como urgente, assim, lá pra 85, 87. Eu já tinha meus 5, 6 anos, entendeu? Então ali que eu comecei. Meu pai teve o primeiro escorte dele, que quando mudou o MK3 pro MK4. Galera, olha, é umas histórias automotivas, assim, que é muito gostosas, né? Não sei se um dia Deus vai me permitir, mas se um dia eu puder, eu quero ter meu escortinho também. Porque é mais parte da minha infância, né? Meu, Scania, pelo amor de Deus, Scania é um dos caminhões mais lindos. E até hoje as pessoas babam em Scania, né? Como Golzinho Quadrado, como Monza, como Escorte, Cadete. Gente, eram os carros da época que, né? E aí veio melhorando muito, né? Até os anos 2000, ali, eu posso dizer até 2010, ali. Ainda tinha uns carros muito enquintados, né? Santana. E aí depois foi padronizando. Aí eu tenho a minha picape lá, a Toro. Galera, você olha, você fica com vergonha no acabamento. Sabe? É um acabamento bem chulo. E é um carro caro. Não é barato, né? Poxa, é uma picape legal. Uma visão legal. Tinha que ter uns acabamentos mais premium. Apesar de ser um utilitário, né? Que a maioria nem usa qual utilitário é aquela picape. Mas, enfim. Se for a gente bater papo aí, a gente vai ficar rolando. Porque tem muita coisa legal pra falar de carros, né? Do que a gente gosta, miniaturas. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. E acompanhe o vídeo aí. E espero que vocês estejam gostando aí dessa jornada de miniaturas diferenciadas. Fiquem com o vídeo! Acompanhe aí que tá muito legal, galera. Olha só que bacana, né, galera? Ferrari aqui, olha que linda. O Mustang. Eu peço perdão pra vocês, acabo falando demais. Mas, galera, tem muita história bacana, entendeu? Pra quem não conhece aí, é novo, da década de 80, 90. Esse daqui, esse aqui é dos anos 2000, ó. Muito legal também. Ainda tinha, ó, tinha para-choque mesmo, né? Que hoje em dia, como já tá, tá vendo? É tudo uma coisa só. Você bateu, você tem que trocar tudo. Então os carros foram perdendo, né? Se você for olhar. Então é aquilo lá. A identidade dos carros foram padronizando. Então hoje você só troca a marca, né? E alguns detalhes que são diferentes um do outro. Mas é isso aí, galera. Essa aqui, olha que bonita. A escala 1x24. Foi mais um bate-papo mesmo hoje, galera. E mostrando aqui, por causa que a gente se alongou muito. Mas é um papo muito gostoso. E pra vocês entenderem aí como era especial a década de 90. Principalmente a década que eu vivi. E eu não vejo mais isso hoje, galera. Não vejo, infelizmente, eu não vejo. Olha que bacana essa daqui. É uma Doge, né? Depois, mais pra frente, acho que virou Doge RAM. E agora virou só RAM. Essa aqui tem vídeo no canal, tá, rapaziada? Essa aqui tem vídeo no canal. E é isso aí. É a minha coleção da escala 1x24. Me perdoe se eu me empolguei falando. É porque foi uma época muito gostosa, galera. Que, infelizmente, não volta mais. Eu acho hoje, pra pessoal admirar, tem que ser um carro altamente de luxo. Ou uma Ferrari, né? Assim, um carro desse ainda chama atenção. Mas, na época, não precisava ter um carro desse. Pras pessoas ficarem olhando, te dando parabéns. Ou ir conversar com você, ou, sabe? Hoje em dia, o que acontece é com os carros antigos. Acho que é por isso que a galera tá comprando tanto carro antigo aí. E tá ficando tão forte. Igual, quando eu saio com o meu Astra, as pessoas vêm falar comigo. Vêm olhar. É coisas que aconteciam na época do Astra, né? Na década de 90, né? E hoje eu saio com a Toro e ninguém liga. É só mais um carro. É só mais um carro aí na rua. Aí, quando você anda com um Escort, com um Golzinho, com um carro... Sabe, as pessoas fazem amizade, conversam. Por quê? Porque é diferenciado. É um carro que tem a sua identidade. Hoje em dia, na época do Astra mesmo, já começou a perder a identidade, né? Já começou um compartilhamento total de peças, né? Por economia. Enfim. Eu vou encerrando o papo por aqui, porque é muita coisa gostosa pra conversar. Só que o tempo não perdoa, né, galera? Pra quem gosta, ainda ouve e vai comentar aí. Mas eu tenho que ter uma galera que só quer ver as miniaturas e tchau. E é uma pena. Porque é a história do nosso automobilismo, né? É a história. Galera, fiquem com Deus. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!